Gostou aquele negócio do Season Pass Live or Die? Ah, e é? Ah, são os... Os principais influentes lá do... Os principais pessoas que fazem o RoboSix. Estou agora aqui. Os castings... Negros... Caralho. Vai ter... Vai ter tech. 10 segundos. Hã? Hum... A Twitch foi... Ah! 5 segundos. Eu vou sim, meu drone estará... Meu drone está isso? Eu vou sim isso. É não, é eu que estou apertando. É maneiro de falar com o cara por aqui. Cuidado. Vá até a localização da bomba e desatele. Fechou o drone aqui embaixo? Fechei. Aí ele está perto. Espera aí, não. Isso aqui sem... Giongion, por cima, hein? A banda fechada, Chavuzinho. Vem, Gb. Vem, vem. Calma aí, Gb. Eu vou falar dronando, eu estou dronando. Ó, está aberta ali. Tá bom. Quem é Twitch? Eu foguei dronando para mim ali. Vou dronar para você aqui. Calma aí. Quero passar, mas eu estou com medo. Tem um cara de janela cozinha. Tem um cara aqui. Ah, brilha o sapão, brilha o sapão. Tem ninguém, Gb. Tem ninguém, Gb. Tem ninguém, Gb. Tem ninguém. Tem ninguém. Que isso. Não acredito. Que isso, não acredito. Tá, vem um atrás. Correu de bilhão. Tem ninguém. Tem ninguém. Tem ninguém. Tem ninguém. Tem ninguém. Tem ninguém. roubada olha isso cara como é que aquele cara não morreu da sua granada ele saiu eu ia pra cima o cara tava estunado eu ia dar pra cara oi das costas oi das costas oi das costas oi ai trolou acho que o chavalzinho trolou nesse jogo o filho desenhou o cara no teto oi cara eu atirei como que eu desenho red eu atirei eu quero saber como que eu desenhei no teto sacau torta sua ai para jubileu o cara tava encurralado como que você deixou ele te matar oi horroroso eu to meio das costas ai oi se você falar que ele pinou não tem assim muita novidade oi 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 É o ping, é o ping, relaxa Nascer do outro lado Nascer aqui atrás É uma bomba Nossa, night camera Ficou boa? Eu nem vi É de fora ficou boa Não, ficou boa, não dá pra ver lá agora É dentro É dentro, é dentro Vai abrir aqui, vai abrir aqui A Twitch tá minha daça Ficou boa 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 Não barrigada Embaixo, embaixo Certeza que tá embaixo? Abre o alçapão aqui Ó, janela cozinha Eu tenho tempo de avisar. Nossa. Boa. Passou a 20 escadas. Matei. Esquerda aí. Está aí, John. Está aí, John. Está aí, John. Está aí, John. Boa. Excelente gol. Ah, não esqueci que o Maestro não tem mais insight. Não tem, tem. Dois anos para matar, mas tudo bem. Eu já falei, John. Eu estou com um delay hoje. John tomou todos para me jogar, moleque. Mano, eu estou com um... Tu precisa ver. Mano, se tu ver o John jogando na garagem. É... Onde nasce para a garagem? Caralho. Pega o termite, pega o termite, pega o termite. Pega o termite, pega o termite. Não, mas eu vou abrir a deguinha, porra. Não, a deguinha não, a deguinha não. Mas não vai ser embaixo? É. Abaixo. Ah, eu quero ver esse cara trolla e pega em cima. A granada, mano. A granada, mano. Olha lá o fundo, lá na garagem, bolso. Porra, padrão. Oh, meu deus. Tem que sair do padrão, cara. Ah, estou com muito delay hoje, mano. E o John jogando de manhã cedo, a primeira partida hoje, mano. Tu precisas de ver, tu é doido. Que horroroso. O seu drone achou uma bomba. Ah, você acha que eu não vim preparado, né, Echo? Se fodeu, Otaku. Que isso? Se fodeu. Se fodeu. Quebrou com um drone normal, hein. Drone do Echo, cara, jubileu. Não, eu vim preparado de IQ, Tererê. Não, tem bandite. Tem mal. Ô, mano. Paciência na hora de deter mais tarde, viu? Que eu vou... Tem mal, por que não. Pega esse rosto, então. Se não der, vou por cima, Mariana. Tentar que quebrar o sol. Tem nada não. A Valk vai tentar fazer aquela C4zinha de cima aqui, ó. Tira aí, IQ. Vê se tem câmera da Valk aqui, ó. IQ. O bandido queimando. Relaxa. Tá queimando. Ó, a C4, mano. Jubileu. Ô, chavozinho. Tô vindo. Vai lá, joga o Tete. Tira aí. Cadê o Tete? Joga o Tete. Joga o Tete. Joga o Tete. Joga o Tete. Vai, vai, vai. Vou nem pegar o outro. Ó, tem câmera aqui. Oxi. Pegou no drone. Cadê? Cadê IQ? Acha essa câmera aqui fora, cara. Não tem câmera aqui fora, não, porra. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Caralho, então o cara é o melhor. Vai aí. Tem sim. Tá marcando direto, cara. Achei. Ó, tá me marcando direto, porra. Ah, joga longe pra caralho. O bagulho da IQ não é longe assim, não. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Quebrou? Já foi, fi. Já foi. Jogassei. Um eu errei. Pegou no drone. É? O bagulho tá aqui em cima. Não cai. Eu só tenho mais um Tete. Pega ele forte. Vai, Tede. Oi? Entra aí, entra aí, entra aí. Dá pra entrar aí, tadinho. Só tem mais um Tete. Vem cá que vinha junto. Calma aí, porra. Vai, vai. Calma aí, faz silêncio. Tede vai pegar ele aqui. Não. Tá mirando. Porra, vem aqui alguém. Vai, 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 vai. Vai, Tede. Pega o Bench aqui. Mais um lá no cantinho. Excelente. Acho que derrubou. Derrubei, derrubei e tomei nas costas. Derrubei e tomei nas costas. Só tem a Valky fora. Valky tá nas costas. Aí, aí, aí. Valky tá aí, John. Chavozinho. Na direita, Chavozinho, na direita. Faz a kill, faz a kill. Finaliza a kill aí, ó. Tô plantando. Avançaram. Desativador pronto e ativado. Vai dar a volta, eu acho. Marca as costas, Chavozinho. Marca as costas, Chavozinho. Olha aí, mano. Caralho, que demônio. Boa! Enemigos neutralizados. Aliados venceram. Ele ficou na boa ali, filho. Esse deleitamento do Gustavo, pode acertar aqui. Não, mas eu dei duas balas ali, cara. Foi regaçando, né? Não, mas eu não sei. Entendi que o Bandit queimando só de um lado. Queima só... A rodela. Tá melhor, tá bom. Mostra pra esses cara comendo que é queima essa porra. O cara tem arame, não? Tem. A câmera da Valkyria tá roubada. Tava longe pra caralho a câmera, cara. A Valkyria tem biriba agora. Biriba e C4? Biriba? Caralho, tá doido? É a câmera, desgraça. Não, burro. Não, burro. No lugar na C4, mané. Não, cara. Tem o quê? Caralho, lá. Vai lá. Tererê maluco. É escudo. Escudo? É escudo, né? Tem C4 e escudo. Cara, é da bomba. Eu passei aqui dentro. Hã? Eu passei dentro, bronca. Cadê a mira aqui? E eu preciso daquele Covid aqui, viu? Os cara não... Eu vou pegar o drone pra você. Tá. 10 segundos. A deck ganha não tem não, velho. 5 e contando. Cara, tem que alguém ficar na azul aqui. Os inimigos localizaram uma bomba. Os caras vão vindo ali. Cavalo. Marca aqui. Marca o... Viado aqui, ó. Que bandido? Vai queimar? Oh, oh, oh. Marca lá, ó. Já quebrei o X-Kiles lá. Tinha jogado. Caralho. Ó o doidão queimando aí. Pézinho, pézinho. ך o X-Tικ. Seria o X-T único aqui da premium. Esquece minha. Escute minha vez em, зв´uder. Esquece minha vez em. Levanta essa mira, carlho. Ela ainda tem uma rejeição. Um quarto que não vai ficar assim. X-Tic. Puxa lá fora, Rob. Lá por... 새, vai um por trás lá. O oelide tá por enquanto. affo uma câmera. k pawário embora por cima. Cabe? C4 Joga a câmera lá e tenta fazer o C4 Nossa Que C4 Boa Tá no azul Tá no azul, Red, rotaciona pelo azul Boa, pegou, finalizou Red pegou Maverick tá atrás Na deguinha Maverick tá deguinha, Red Pode ir, pode descer, Red Pode descer, no shield Ele tá na outra parede, na outra parede Na outra parede, Red No fundo, porra Ele tá na esquerda Tá com o Maverick, tá aqui Tenta levantar o John Vai, Red, você também Boa Ele fez o pixel que não dá nem pra escutar Não dá pra escutar nem não Tá foda Caralho, nem escutei Só escutei As balas voando Porra, C4 do Red salvou o jogo Eles ganharam, você? Não Melhor foi ver o Jubilão O Hall pegaram maverick já, moleque Aí se aprenderam como fosse O Glace tava na frente, porra Ele me matou lá pelo pixel Eu não comprei não Eu já Acabei de comprar Pelo pixel o Jubilão Na garagem, porra Os dois Os dois Ah, os dois são maneiros Os dois são maneiros É, a peru aí é em rotação, né? Ô, depois que você abriu o termite aqui Eu vou jogar um bagulho da... Da norma de cada ponta Quê? Vou jogar um bagulho da norma de cada ponta Aí não tem como ninguém rushar no C Aí você pode plantar de boa E vai dar merda, vai dar merda Eu vou meter aquele root de novo Teria naquele lugarzinho lá Tá, eu vou tentar, eu vou tentar fazer o... Eu vou tentar fazer o... Eu vou tentar fazer o papel lá na frente com os meninos Com a granada E... Eu deixei... Jubilão, não acontecia isso, mano A granada, se tivesse drone, se tivesse alguma coisa na frente A granada entrava A granada bateu no drone e ricocheteou pra trás, velho No drone, no drone É, tá acontecendo isso mesmo Você quer ir atrás? Já vem no meio de você Só tem o caído de atrás Pode eu ter mais? Vem ter mais comigo Vamos atrás, vamos atrás, então Olha o drone, olha o drone Eu vou fazer o padrão Olha, na frente não tem ninguém queimando, velho Tem ninguém queimando na frente aí, ó Só abrir, mano Só abrir, só abrir, velho Só abrir Só abrir, só abrir, só abrir Agora vai pelas costas, chabuzinho Abre lá A volta que tá em cima? Vou ver Opa Ó o eco morrendo, ó Ó o eco morrendo pra minha granadinha Presta atenção Tá não, acho que tá de cara abaixo Não, filho da puta Tá no pixel na parede, mano Na parede Aí, ó Parede, aí, aí Tá lá na parede ainda Dá um da cara, ô Tem um pixel na parede, João Na esquerda Vou pingar, vou pingar No ping, no ping No ping, no ping Tá aqui Tá aqui ainda Tá aqui ainda Vai que cê pega o cara, Red Vai que cê pega o cara Vai que cê pega o cara Calma, ele tá me marcando No ping Passou No ping, no ping Destruiu o drone Tá malas, ele? É, tinha um malas O eco tá malas O eco tá malas Tô vendo minhas costas A costa do... Espera um pouquinho Espera um pouquinho Que ele vai me mexer Ó, tem um malas Tá os dois Tem um caído de tá malas Calma, para de olhar o drone Solta o drone Solta o drone Saiu Boa, Red Ué, foi o João Tem um com o Reed Tem um com o Reed Tá aí ainda Ele tá aqui, ô Tá na malas, João Eu ia matar ele Na granada, velho Tinha um arrombado Lá fazendo pixel É muito burro Fazer pixel na parede Tá na escada, a escada, Reed Não tem Vinte segundos Vinte segundos Puxa no cara, João Boa Faz o plant Marca o Reed Marca que ele vai plantar Sai, João Sai, João Boa 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 O Reed deu sorte Que umas balas pegou no corpo Mano Num vara não, velho Caralho, meu parceiro Achei que enfim A bala encaixou rápido Essa pistolinha do Caíde é roubada demais Cê é doido Tá Pai